Música 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 Alô amigos aqui é o Raiden e estamos com mais um vídeo Clica no marocantino, jogatino, jogatino com um abjú Jogando um jogo de nadar E agora não Cadê meu fish? Cadê meu friend Vai, vem cá, vem aqui ó Agora vai como? Vai quebrar aquela merda toda Grande tomarão branco é meu melhor amigo, cara Toma seu merda Quer explodir? Explodiu o caralho Agora nós estamos o que? Juntos? Isso seu lixo Olha as plantinhas E a água tá subindo Yeah Agora nós vamos pra longe, mano, nós vamos pra longe Bom amigão Vambora aqui Peraí, peraí, peraí que eu tô... deixa eu ter uma ideia Aqui tá mais alto agora Dá pra aqui em cima? Peraí Vem pra cá, ó Dá pra ir? É, não dá Yeah! Nossa, todo mundo me seguindo Caralho Caralho Que bagulho bonita porra Não, cadê meu peixe? Mano Mano, eu vou perder muito tempo fazendo isso Ah, agora esse jogo tá foda Caralho, mano É muito bom Oh, maluco Mas eu tô muito frio Eita porra Yeah, caralho Que bagulho bonita porra Mano, a gente tá muito foda Vambora Vambora, amigão Vambora, eu e você Friends forever, vai Vou pra cá e ver qual é que é Todo mundo junto Todo mundo junto Peraí Peraí, meu Calma, calma É difícil controlar um tubarão branco Ele não é tão mansinho assim Caralho Aqui, porra Eu tô montado num tubarão branco, cara Eu sou foda Ah, isso define muito a internet, né, mano Um robô usando roupa de mergulho montado num tubarão branco Isso é internet, cara E é, agora mais água agora Porque vai mais um Aqui, ó E tome Sobe a água Olha só, mano Ali ia valer a assassina Agora tá valendo a pena isso aqui Caralho, moleque Caralho, moleque Caralho, moleque Yeah Vambora comigo, caralho Ah, o que vai ser queimando Agora vamos foder tudo Eu acho que tem um ativo e a gente se eu pular pra cima dessa perda aqui Sem certeza Ah, caralho Nossa, a gente tá muito foda, mano A gente tá dando pra caralho Deixa eu ver essa perda aqui agora Puta que parecia muito divertido Só que dói a mão Ah, ah, é pra agarrar no peixe, vocês sabem que é um... É, são os dois gachilhos de cima Então eu tô segurando os dois gachilhos de cima com pressão pra não soltar Vambora, mano Vambora aqui Quero nem saber É ali mesmo que eu vou Vambora Ela até escureceu Essa caverna aqui não dá pra entrar Não dá pra entrar essas poças, caverna Só pra encher o saco, caramba Vambora Olha a água viva Vambora, gente Vamos até o fim Todo mundo junto Aqui Agora, ó Vambora, cê idiota Tão fora d'água Yeah Mano, isso aqui tá foda Tudo bem Vem, 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 vem Yo! Liberou mais um Agora, mano Isso aqui tá muito bonito, cara Sobe mais Agora são logo os crack Caralho, velho Vamo lá, vamo lá Vamo nadando, amiguinho O negócio tá levando a gente até o fim agora Eita Nossa, tô vendo aquela baleia Puta que pariu Ô, amigão Olha os peixes, mano Eles tão ficando loucos, tá gado? Acho que é truta isso Caralho, esse peixe tá tudo enlouquecendo, velho Pega, vou pegar meu amigo peixe Vem, tubarão Pega, meu amiguinho Esse bagulho ali em cima, tá vendo? Cadê eu? Cadê eu? Onde que eu tô? Ai, cara, eu me perdi Olha, eu quero ir naquela ilha lá Não posso ir? Eu não posso Beleza, beleza, beleza Eu quero ir todo o bagulho Tem o bagulho ali em cima Eu vi o bagulho aqui em cima Eu vi uma coisa aqui em cima, eu tenho certeza Olha lá o negocinho ali, tá vendo? Olha lá um caracol lá em cima Lá, cara Tô falando que tem essa porra Tô desacreditando Vem, otário Seguei Vamos pra cá, né, mano? De novo jeito Ah, o negocinho pra cá não pode mais É, não dá pra descer mais Olha aquela baleia, moleque Vou pegar a baleia Vou pegar a baleia Vou pegar a baleia que eu quero tocar na baleia Ah, baleia azul O maior animal do mundo Achamos Finalmente Falando disso, isso aqui é uma baleia azul O maior animal... Eu acho que... É, tenho certeza que a baleia é A baleia azul é o maior animal do mundo Olha o tamanho, cara Olha a diferença de um humano pra uma baleia azul Caralho, que foda, mano Vamos lá, cara Vamos lá, falou Pode ir embora, baleia azul Cadê meu amigo tubarão? Cadê? Cadê a... Cadê a... Um grande degree? Cadê? Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê pra lá? Vamos lá, amigão É, agora de uma vez por todas A gente vai chegar no núcleo da parada, mano Vixi, achei que eu não até conseguir entrar, hein, cara O tubarão não entra aqui? Vem, tubarão. O tubarão não entra. Ai, caralho. Que nada. Eu tô quebrando tudo. Eu tô do ouro. Ai, caralho. Eu tô quebrando tudo. Vamos, tubarão. Caralho, banana. Que foda. Caralho. Caralho. A gente voltou à vida. Ah, a gente voltou no mesmo lugar. Onde a gente vai agora? Caraca, moleque. Onde que a gente tá, bro? Caralho. Olha a plantinha voltando, gerando vida, mano. Vida. Agora a gente tá assim. A gente gera vida. É como se fosse tecnológica. A tecnologia gerando vida. Girando vida, cara. É como se fosse, tipo, um grande núcleo de vida. Caralho, velho. É planta, é planta, é peixe, é tudo. E esse era o maior de todos, né? Será que o fluxo do mar vai subir mais agora? Abizu. Reflexo. Caralho, começou o jogo agora? Acabou. Acabou o jogo. É isso? Caralho, mano. Não acredito. Meu amigo tubarão. Olha um ali pra pegar. Persegui mais um, caralho. Mano, que jogo foda. É, a gente conseguiu. Terminamos Abizu. Grande tubarão, bebê. Bom, Manonos. Aqui essa nossa série de Abizu foi mais rápida do que eu pensava. Puta, que jogo bonito da porra, mano. Ele começa meio paradão e tal, mas depois esse final, mano. Que você tá um milhão. Caralho, nós somos tipo os alienígenas robôs. A minha teoria é. Nós somos, nós somos uma raça de alienígenas robôs. Que criou uma tecnologia de fazer vida. E a primeira vida que nós criamos foi dos peixes. Que era mais fácil de cultivar embaixo d'água. Depois os peixes evoluíram para seres bípedes da... Da Terra. Foi isso, cara. É como se nós fossemos os deuses, cara. Na verdade, esse cara azul aí é um deus, cara. É um deus robô. Que dá a ver dos planetas. Puta que foda, mano. Mano, que bonito, cara. É muito maneiro. Foi maneiro pra caralho isso aqui. Agora a gente tá andando em círculos e não tá vendo mais nada. Eu só quero saber mais a história, cara. Se você sabe mais a história disso, se você estudou aí a história de abzu, me fala, por favor. Eita, esses jogos lindos que veste com a minha cabeça. Yeah! Olha pra isso, cara. Tô nadando ainda. Caralho, velho. Acabou? É isso mesmo? Só? Caralho, meu melhor amigo é um tubarão. Eu não tô acreditando nisso ainda. É, mano. Valeu pra você que acompanhou o vídeo até agora. Pra você que se inscreveu, compartilhou os vídeos e avisou. Foi uma série curta. Vai pra uma série boa. Vai. Eu fui. Eu sei que eu consigo fazer umas séries gigantes. Tipo Dark Souls e Pokémon. Olha só que curtinha, gostosa, gostosa. Comecei meio fin, rapidão. Olha que delícia. Eita, nada mais. Cadê eu? Cadê o meu personagem? Unreal Engine. É, o Unreal Engine é uma das melhores pra fazer jogos ainda. Puta que pariu. É muito bonito. Obrigado, abzu. Olha ali de novo, achei, me achei. Giant Squid. Cara, qual será que são os outros achievements, hein? Acabou mesmo. Acabou, gente. Aperte o botão Start para sair. Bom, pessoal. Você viu o vídeo até agora porque você gostou. Então, gostei. Comenta o favor e inscreva no teu canal. Sou madrugatina. Jogatina da madrugada. Futa que jogo foda. Maneiro mesmo. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E... E... Tchau, 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 tchau Amém.